Incentivar atividades que busquem nas apresentações de rua um novo significado para o espaço público. Esta é a ideia do prêmio Funarte Artes na Rua, que está com as inscrições abertas até quarta-feira. O prêmio vai ser concedido a 70 projetos nas áreas de circo, dança e teatro. R$ 3 milhões vão ser distribuídos entre os projetos vencedores. Para participar do concurso é necessário enviar os projetos pelos correios. Se quiser mais informações, acesse o site da Funarte.